Pois não, posso te ajudar? Faz tempo que eu não te vejo, tava andando de skate no oceano Como vai senhor maluco? Eu vou bem Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça Uma coisa que eu pedi pra você me trazer a próxima vez que eu te visse A memória tá fraca, mas se o pau tem no bolso, me lembra aí? Você tentou negociar e me chantagear Mas eu deixei bem claro Existe uma coisa, duas coisas na verdade Que eu quero de volta As alianças do meu casamento Desde que eu fui praquele purgatório, eu tô sem elas E agora que eu tô de volta Eu preciso delas Você teve bastante tempo pra encontrar Ah, essas velharias, eu te falei, né? Os superiores tratam disso Não precisa ficar de mal com o mensageiro Mensageiro ou não Todo mundo que tiver no meu caminho Pra conseguir essas alianças de volta É meu inimigo Eu quero minhas alianças, filho Por falar de inimigo Eu queria te pedir um favorzinho pequenininho Se puder Tô escutando Ok, te vejo lá Espero que até lá você tenha encontrado minhas alianças É claro, né? Ok Até lá Bora Acho que você sabe O quê? Olha pra trás Por favor, me siga Ok Para onde? O que é isso? Hum, não tinha vindo no segundo andar ainda Ah E aí Vocês que me chamaram aqui Ah é Eu tenho uma pra você Primeiro Cadê as minhas alianças? Tá no seu departamento? Eu não trabalho mais pra você Eu não trabalho mais pra ninguém Eu não trabalho mais pra ninguém Você tem certeza disso? Sim Eu só quero as minhas alianças de volta É a única coisa boa que essa ilha me trouxe E é bom Que você me deixe ter elas de volta Eu só quero as minhas alianças de amanhã E aí Se inscreva no canal. Eu tenho medo que o seu trabalho não acabou ainda. Você não pode acabar com o seu emprego sozinho. Mas isso não é um negócio que a gente está aqui para discutir. Ok. Talvez você já não tenha escutado sobre direito trabalhista e demissão. Mas a gente conversa sobre isso outra hora. O que você quer agora? Eu tenho algumas perguntas para você. Sou todo ouvido. O que é o seu maior desempenho na isla? Destruir seu projeto. Vê você descobrindo que eu destruí seu projeto. Você já se sentiu como o protagonista da história? Se sim, quando? Se não, por que? Não. Você tem certeza? Eu tenho certeza de que eu não quero mais nada a ver com você. Eu quero as minhas alianças de volta. Se você tiver alguma coisa na sua história que deve ficar, que é importante, o que é? O que é? Ou o que é? A minha família. Seria pelo seu fim. Você seria mais motivado em completar algo com um prêmio para ser recebido no final? Depende do que é esse prêmio. Depende do que é esse prêmio. Depende do que é esse prêmio. Eu não preciso de reconhecimento. Eu quero paz. E aparentemente eu só vou ter isso. Quando você não estiver mais aqui. Se existisse um futuro fora da isla, quem você levaria com você para continuar a sua jornada? Minha família. Ela é bem grande. Você ganhou um grande nominamento. Qual mensagem você daria aos seus apoiadores? Estamos juntos. Qual mensagem você daria aos outros em continuar a procurando os objetivos? Qual é o primeiro e mais importante passo? Provavelmente vai dar errado. Se prepare para isso. Você está com problema de memória? Está ficando velho já? Não. Está ficando c... Está ficando gaga. Obrigada. Isso é tudo. Minha aliança? Ha ha ha. O pop-corno é delícia. Eu espero que você tenha gostado da isla. O pop-corno é delícia. Que cagasalamadre. E aí? Era isso que você queria mostrar? O Peluchinho queria falar com você Só tinha que te trazer aqui Você ainda não tem nenhuma novidade Sobre a minha aliança? Deve estar cheio de pó Sabe quem mais vai estar cheio de pó Se eu não receber essa aliança Até dia 29 Sabe essas tarefas aqui? Olha só Mate, limpe duas masmorras Até dia 29 Às 4h59 e 59 BRT Vou te dar uma Sobre a minha aliança Fica aí uma tarefa pra você também E eu vou lá ganhar meu dinheiro A gente se vê por aí Bora Você consegue descer isso aqui? A gente se vê Vou ter que conversar que nessa ele mandou bem, Richas.